O seu dentista ou a sua dentista são profissionais capacitados para cuidar da sua saúde bucal e estão comprometidos em aumentar a sua qualidade de vida. Para isso, consulte regularmente o seu dentista, mas fique atento. Atendimento feito por auxiliares, anúncios com preços, promoções e orçamentos sem compromisso são procedimentos ilegais e imorais no exercício da odontologia. Escolha sempre um profissional ético. Conselho Regional de Odontologia do Paraná. O seu sorriso é a imagem do seu dentista. O seu sorriso é a imagem do seu dentista.